Música Seres extraterrestres se existem de acordo com a Torah. Então, existem alguns índices, até dentro do Tanakh da Bíblia Judaica, que pode haver um certo tipo de vida extraterrestre. E a alusão se encontra no livro de Shoftim, que é o livro dos juízes, quando a juíza Débora, ela realmente se queixa que não vieram ajudá-la numa batalha do planeta Meroz, que Meroz é Marte. Mas do outro lado, sabemos claramente, e quem explica isto é o maior período de todos os tempos, que é o Rebbe de Lubavitch, que entende de Torah e de ciências. Ele nos diz o seguinte, Uma vida como nós a conhecemos, uma vida intelectual, com livre-arbítrio, isto depende do lugar onde a Torah foi dada. E nós sabemos que a Torah foi otorgada apenas no planeta Terra, no Monte Sinai, no ano 2448 da criação. Não houve e não haverá nunca mais uma otorgada da Torah. Então, este tipo de vida pode existir apenas no planeta Terra. Pode existir, eventualmente, outro tipo de vida. Eu diria uma vida mais robótica, sem livre-arbítrio, sem aquele senso intelectual que nós temos, uns ETs, eventualmente. Mas não seres humanos como nós todos conhecemos, com livre-arbítrio, com conhecimento, com sabedoria, com discernimento. Isto não pode existir fora do planeta Terra. Procurar por vida extraterrestre não vai dar em nada, absolutamente nada. A pesquisa científica é bem-vinda. Se podemos aprender algo do solo de Marte, e, eventualmente, um dia mandar a gente morar na Lua, se tem condições, por que não? Mas nós não vamos encontrar seres humanos como os conhecemos em outros planetas. Pode ser que pessoas viram OVNIs. Eu acredito que muita gente tem muita imaginação, imaginação fértil. Mas mesmo se viram, isto é alguma coisa que é ligada a uma coisa mecânica e robótica, não a seres inteligentes. Não se esqueça de acender as velas do próximo Shabbat. Lá-Ninú, Tzádi Kipaxim, Lá-Ninú, Tzádi Kipaxim, Lá-Ninú, Tzádi Kipaxim, Lá-Ninú. Hoje no programa Fontes nós estamos na fazenda Agrindos, que é uma das fazendas de produção de leite casher. Nós vamos conhecer um pouco sobre isso e entrevistar Noriel Eliezer, que é um dos produtores mais antigos de leite casher de São Paulo. Nessa produção, todo o processo é mecânico, desde a ordenha até o envase, embalagem e formato que irá para o consumidor final. Nós vamos entrevistar os diretores da fazenda, os irmãos de Anki, e eles vão contar um pouquinho sobre esse mercado casher, como que começou, tudo o que o público gostaria de saber. Obrigada por ter recebido a gente aqui. Então eu queria saber primeiro, como que tudo começou, como começou essa parceria realmente com a produção casher? Muito bem. A produção começou há mais ou menos 10 anos com uma parceria justamente com o Noriel. Produzindo leite casher e leite cru também para outros produtos, como queijo e outros tipos de produtos casher para o mercado. Quando foi que começou? Cerca de 1999, 2000, por aí. Como que foi assim que deu abertura? De onde vocês tiraram essa ideia de abrir a fábrica de vocês para a produção casher? Eu acho que o que vai de acordo com o casher e que nós podemos oferecer é principalmente a rastreabilidade total do produto. Quer dizer, nós temos o próprio rebanho, criamos as próprias bezerras, não entra nenhum animal de fora. Nós produzimos o alimento das bezerras. Então o controle sobre a origem do produto, que para nós é uma coisa muito tranquila de oferecer, também é a necessidade do casher. E de outro lado, toda a industrialização, todo o processo de controle, tudo que se faz é controlado internamente por nós. E isso também vai de encontro com as necessidades do produto casher. Em termos de números, qual é a quantidade da produção? Atualmente, a nossa estimativa é que o casher represente algo entre 5% e 10% da nossa produção de laticínios, em torno de 1.000 a 1.500 litros por dia, que são vendidos hoje, principalmente na comunidade em São Paulo. E quais são os dias que isso ocorre? Atualmente, o leite casher com fiscalização presencial é produzido principalmente aos domingos, com entrega em São Paulo a partir da segunda-feira. Queria saber um pouco a opinião de vocês sobre essa venda de produto casher no mercado, e já que vocês fazem parte desse mercado. Olha, para nós é muito interessante poder participar e contribuir com o casher, porque é uma certificação. Qualquer certificação que diferencia o nosso produto é importante para nós. Existem quatro tipos de leite, né? A, B, C e o HT. Qual é a diferença entre esses leites? Então, o leite tipo A, que é o leite que é vendido hoje como lete na fazenda, a gente tem que estar, a vaca tem que estar no local da produção. Ou seja, o leite sai da vaca e vai diretamente para a garrafa, pasteuriza, homogeniza e engarrafa. Já o leite B e C, não. Você pode comprar na fazenda de qualquer pessoa, do Joaquim, do Chico, exemplo. Você coloca num caminhão ou em tambor e leva para pasteurizar esse leite em outro lugar. Então, a quantidade de bactérias aqui aumenta. Então, é chamado de um leite B ou um leite C. Já o longa vida, ele é uma mistura de vários leites. Você compra de 300 mil fornecedores e faz um blend e embala. Não é o caso do leite longa vida casher, que ele é feito de uma fonte só, inclusive o leite vem daqui. Antes de começar o trabalho do leite, o Magir tem que estar presente na ordenha. Antes das vacas entrarem no circuito do leite, ele tem que chegar nesse tanque aqui e certificar que o tanque está totalmente limpo, não tem nenhum vestígio de leite e ele está limpo e higienizado para receber o leite halal e saíra. Depois daqui, depois de encher o tanque e chegar no nível que a gente precisa de leite, o leite é transportado para a fábrica de pasteurização. Os animais usados na produção do leite casher, quais são? Então, hoje a maioria é vaca, mas você pode usar o leite de um animal casher. O que é um animal casher? Um animal casher é um animal que rumina e tem a casca ofendida. Então, você pode pegar o leite de uma búfala, você pode pegar de uma cabra, também serve como leite casher, né? E hoje em dia é fácil encontrar laticínios casher no mercado? Hoje em dia é muito fácil, não falta hoje no mercado, graças a Deus a gente tem várias lojas que revendem esse produto e ninguém passa dificuldade em achar. E como é que você entrou nesse mercado? Então, eu sou um... na verdade eu gostava muito de laticínio, muito de queijo e muito de leite. Eu fui um pioneiro em fabricar leite e queijo em fábrica. Antes de eu começar, o leite e o queijo eram feitos nas lojas, de uma maneira artesanal. E como eu gostava muito e queria ter uma qualidade, a gente foi e produziu em fábrica. E como que foi a receptividade quando você surgiu com essa ideia? Olha, foi muito bom, o pessoal gostou muito, ficou muito feliz. Lógico, todo trabalho tem suas dificuldades, mas estamos aí 20 anos já produzindo leite casher para a cidade. Dê a sua opinião sobre a nossa programação através do e-mail programafontes.com.br ou poste seu comentário no perfil do Programa Fontes no Facebook. Transcrição e Legendas Pedro Negri